Oi pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Estou indo agora em Amadora, vou fazer um documento no cartório lá com o meu esposo para o familiar que está vindo aqui para Portugal esse mês. Depois eu falo para vocês com mais detalhe. E Rodrigo e a Sofia vão com a gente. Vou mostrar para vocês um pouquinho do percurso lá, vou mostrar onde é que fica esse cartório também. E antes de ir no cartório a gente vai lá no café comer um travesseiro que é muito conhecido de Sintra e eu vou mostrar para vocês. Eu já coloquei aqui, gente, a máscara, né? Porque aqui está liberado, mas eu continuo usando. Mesmo porque também hoje a gente vai de Cambonha, não vamos de carro porque é bem pertinho da estação, então não é necessário. Desci aqui o terceiro andar, porque aqui não tem elevador, esse prédio. Então tem que descer pela escada mesmo. E aí, Sofia? Sofia, vem ali, gente. Hoje está quente, está fazendo sol maravilhoso. Vou mostrar para vocês a dona Sofia ali com a roupinha dela de verão já, né, Sofia? E olha só, gente, como está lindo o dia hoje, o sol. Está muito bonito o dia. Vou pegar a varina Sofia aqui, ó. Ó, gente, aqui fica já os pontos de autocarro. E aqui ao lado, já fica a estação de Cambonha. A escada com a monta aqui não está funcionando, então descer por aqui mesmo. Vamos aqui nesse familiar. O Rodrigo é assim, ó, deitado. Pedi para o pai pegar, mas não quis. E a escada também aqui rolando, a gente está quebrada, ó. Tem que subir agora. É lá. Chegamos aqui. Agora vamos descer. É ali. O cartório fica daquele lado. O cartório, gente, fica lá na principal, virando o lado direito. Aqui é a praça, né, que é de amadora. Olha, tem um parquinho ali. E nada de Rodrigo querer ficar no colo do pai. Olha, olha, aqui fica o centro comercial. E lá no final, aqui fica o cartório. A loja aqui é esse belíssimo. Olha, gente, aqui tem várias lojas pequenas. Tem também o atleta ali, ó. E já chegamos, gente. O quartório fica logo ali, olha a esquina que ele tá ali Fica bem aqui Na principal aqui de Amadora Agora vamos lá Atravessar Já fizemos, gente, a documentação Vamos voltando agora Vamos fazer um lanche Pra depois ir pra casa E aí quando chegar em casa eu mostro pra vocês Qual foi a documentação Agora a gente vai no Pingo Doce Que fica dentro do centro comercial Aqui, gente, são várias lojas comerciais que tem Tem salão, barbearia Olha, o Pingo Doce fica já ali na frente Aqui o Pingo Doce Vimos comprar, gente, uma caixa de máscara E também Um Creme desse aqui, ó Da Nivea Eu gosto de usar esse aqui Da Black White O outro, gente, eu gosto desse aqui também Que tá em promoção Vai tá de R$2,54 Vou levar dois dele, hein Ó, esses outros aqui também tá em promoção Já vai dessa, gente Tá em falta da outra Tá bem em 87 Saímos aqui, gente Já ao lado da estação A gente vai passar a larinha aqui Vamos entrar aqui pra fazer o olho Vamos, Sofia Chegou aqui, gente Eu peguei um travesseiro Poderam estar querendo pegar Peguei suco aqui pra ele Coloquei aqui um copo O esposo vai ter uma coca E Sofia vai tomar esse chocolate aqui O leite E ela que escolheu esse salgado aqui Que eu não sei nem o nome desse aqui Tá bom, Sofia? Sim Pai Mãe, paféu Isso aqui vai ter comendo E aí E aí E aí E aí Gente, viemos aqui Procurar aqui o restaurante Pra ver se tá aberto Fica lá no final Pra gente tá almoçando Onde ela parou, gente Pra querer tirar foto Aqui Mamãe já tirou a foto? Vamos? Deixa eu ver, mãe Deixa eu ver Mamãe mostra depois Vamos? Olha o papai e o baby Tá lá na frente Vamos? Ela agora a gente Tá amando tirar foto Ali fica a segurança social Foi onde eu fiz Onde eu fiz o agendamento Pra resolver, né O número do abono Da Ana Clara Número do NICE Olha, gente Que linda Essas flores Tem ali também Deixa eu mostrar aqui Mais pra vocês Olha essa aqui Vermelha Olha aquela ali Que linda Que é rosas Que é rosas Aqui Gente, estamos voltando Porque o restaurante Não tá funcionando Pra almoço Por causa do horário A gente tá Chegamos um pouquinho tarde Então vamos procurar outro aqui Que é um restaurante brasileiro Eu acredito que essa hora Desenha serve almoço Ali, gente Fica a junta de freguesia De Queluz Olha só Tem aquelas quatro bandeiras Gente, era esse restaurante Mas, ó Fechou Achamos esse aqui, gente Vamos almoçar aqui Ele já tá aqui bebendo água Gente, o Rodrigo não quer ficar na cadeirinha É isso aqui Pequenha Pequenha tropical Arroz, batata e salão Pronto Olha o abuso Olha o abuso Tá rica de mamar, gente A direita pediu mal passada Eu não gosto assim A minha tá bem passadinha A minha eu pedi assim, ó Bem passadinha Agora pedi aqui um Branco E Rodrigo dormiu Aí agora a minha esposa Vai ter que cortar pra mim Pra poder eu comer Porque não tem como Cortar com ele assim no braço Obre aqui Batata Que a Sofia gosta Vou pedir aqui um salavinho pra mim Eu também aqui um almozinho Ela acostuma Ela vai sofrer aqui com Come sim Vai ter que cortar a batata Isso, meu amor Muito bem Esse aqui é meu prato, gente Vai, Sofia, come Eu quero paizinho Paizinho O papai vai comer também Mas come no braço Come no braço Eu diria que não acorda Eu diria que não acorda Voltamos, gente Pra casa Estamos aqui na estação Aqui é luz Dois minutinhos Já tá em casa já Rodrigo veio acordar agora Ainda bem que tá funcionando Essa escada aqui Porque quando a gente veio A do outro lado não tava Gente, já estou em casa E o documento que a gente fez Lá no cartório Foi esse termo de responsabilidade Que é uma carta convite Onde vai vir o parente Do meu esposo Pra cá esse mês E a gente pagamos O valor de 25 euros Olha aqui Que foi o valor total Dessa carta convite Por quê? Pra gente preencher Esse documento Seriam 12 euros Mas eu nunca fiz Minha esposa também nunca fez Então a gente decidiu Optar, né Pela atendente ir lá Preencher Aqui eu tô botando O papel em cima Porque aqui é onde Que tá os dados Do esposo E também da pessoa Que vai vir Gente, por baixo É onde é que tá os dados Da pessoa que vai vir E do meu esposo Por isso que eu tô com isso Aqui por cima, tá Pra não mostrar aqui os dados Então foi esse documento Que a gente foi fazer Uma carta convite Então é isso, gente Hoje a nossa tarde Foi uma tarde bem movimentada, né Porque fomos no cartório Depois fomos naquela pastelaria, né Onde eu mostrei pra vocês O travesseiro É maravilhoso E também almoçamos, né Fora O Rodrigo foi que não almoçou Porque ele tava dormindo Agora a Sofia comeu bem Né Meu esposo e eu almoçamos Depois de almoço A gente vinha Diretamente pra casa Tomei um banho Porque hoje, gente O sol tava muito bom Porém, não tava ventando tanto Praticamente não tinha nem vento Então eu cheguei em casa Bastante suada E aí tomei banho agora Lavei o cabelo O Rodrigo tá lá na sala Já brincando com a Sofia A Ana Clara já chegou da escola Que hoje ela largou mais cedo Tá bem, graças a Deus O arco daqui a pouco é que chega Então é isso, gente Finaliza aqui o vídeo Espero que vocês tenham gostado Aqui desse vlog Que tem passado a tarde conosco Beijos E até o próximo vídeo